O Sábado Solidário, ação promovida pelo Banco de Alimentos da região do Calçado, em parceria com redes de supermercados para arrecadar alimentos, teve como meta terminar 2015 com 4 toneladas de alimentos doados. Nesta última edição do ano, foram arrecadadas mais de 3 toneladas de alimentos que deverão ser distribuídas a 47idades assistenciais atendidas pelo Banco de Alimentos da região do Calçado. Redes de supermercados de Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha e Novo Hamburgo participaram da campanha como locais de coleta. Mesmo não atingindo a meta de terminar o ano com 4 toneladas arrecadadas, as pessoas se solidarizaram e ajudaram a garantir o abastecimento de alimentos a essas entidades para os meses de janeiro e fevereiro de 2016. E uma constatação que nós fizemos este ano, que num período de crise a população se torna mais solidária.